Os dois assistentes, está valendo! Tem um certo interesse esse jogo da equipe do Nacional, porque se conseguir vencer, fica... Vou dizer uma coisa. Um ponto atrás do Benfica. Isso que você vai dizer, torcida do Benfica, não quer nem ouvir falar. O Benfica é que está em terceiro lugar. O Benfica é que não abre o olho. Já a primeira chegada aí da representação do Porto, com a chegada do Raul Meirelles, antecipação boa ali do zagueiro Felipe Lopes. Esse número 3 que se espaterou todo aí. Os senhores já conhecem o tipo de futebol que apresenta o Nacional da Ilha, sabem perfeitamente que é um time de mediano para melhor e que vem conquistando resultados excepcionais neste campeonato português. Tanto assim que está em quarto lugar, com exatamente 14 vitórias. O Internacional está ganhando do Corinthians de 1 a 0 no Pacaembu, pelo campeonato brasileiro. Grêmio Santos começa às 18h30, como Goiás e Náutico, como Santo André e Botafogo. Grêmio Atlético Paranaense, vitória 0 a 0, Fluminense 1, São Paulo 0, Cruzeiro 0, Flamengo 0. Rodada inicial do campeonato paulista, ou campeonato brasileiro. O Silvio, você falava de jogadores brasileiros aí no Nacional, é mais fácil de falar daqueles que não são. Vamos lá, quem? São oito brasileiros em campo. Quem não é? O Patacas. Não é? O Rubem Micael. O número 14. 14. E o número 20, Matheus, que é angolano. Então, portanto, o Maicon 33 é brasileiro, o Felipe Lopes, que vocês viram aí. O número 3 é brasileiro. O capitão do time, Patacas, não é brasileiro. E é uma falta perigosa, prometida aí pela equipe do Nacional. E exatamente pelo nosso glorioso Felipe Lopes. Em cima do perigosíssimo Lisandro Lopes. Olha só a preocupação lá atrás do Bracali, tentando armar um bioma à frente dele. O 16 é o Raul Meirelles, o 5 que está chegando por lá é o Alonso. E a distância é de 33 metros do bigode do Bracali. Está por aqui o Rolando 14, está por ali o Raul Meirelles, que bateu nela. Bracali olhou. É, bonitão. Imagina só a festa que fará o Porto se conquistar hoje uma vitória. Antecipando-se, portanto, a vigésima nona rodada do campeonato português. O campeonato de Portugal, o primeiro e o segundo vão para a Liga dos Campeões, ou só o primeiro? Direto o primeiro. Direto o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. O segundo e o terceiro entram no classificatório da Liga dos Campeões, naquela repescagem, e o quarto e o quinto na Copa da Opa. E o Professo Belenenses vão ser rebaixados para a segunda divisão. O Professo arrancou um empate contra o Benfica, que deu o que falar. O tentativo de chegar nele da equipe do Porto, tem que travar lá pelo meio o Maico. Vamos para o Bracali. Que chance! Se perde, Lisandro Lopes. Uma bola açucarada, enfiada da esquerda para cá, metida aí pelo Mariano. Dá uma olhada, ele meteu uns três dedos nela. Deu ali na direção do Cristian Rodrigues, ele pegou de joanete. Está entre nós. Pegou de joanete. Melo passo do Cristian Rodrigues, que fez um grande campeonato. Ao vivo, arroba, Budsports.com.br é o seu endereço de comunicação conosco. Mande a sua mensagem, a sua informação, a sua crítica. Mande aquilo que você quiser, de preferência, com mensagens bem sucintas, para que nós possamos interpretá-las, de lê-las o maior número possível. O Silvio, e em campo, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Nenê, que é brasileiro. O Nenê, é o número 18, tem 19 gols, o Nenê. Mais uma falta contra a equipe do Nacional. Vai ser cobrado aí, pelo capitão Bruno Alves. O segundo Nacional, não é bobo, né? O Kini bate, 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 acho que dá 7 e 8, falta em menos, de 5 minutos. Tenta trabalhar a equipe do Porto, aqui pelo meio, vai se enfiando, Lisandro. Saco feito ali, pelo Sizocó. Agora a bola pertence à equipe do Nacional, da Ilha da Madeira. Daquele lado, que costuma jogar o capitão Patacas, fez essa atrasada de bola ali. Vai tentar refalar na frente, procurando do lado esquerdo, Alonso. Antecipação feita ali, pelo Fuzili. Balança o esqueleto aqui, Alonso. Esse lateral esquerdo, Alonso, número 5 do Nacional, tem história ou não? Um dos eles, tem muita história, Sussur, o Alonso Ferreira de Matos, jogador nascido em 11 de agosto, de 1980, já jogou no Cruzeiro, Cris Silma, Fluminense, Paysandu e faz a sua quinta temporada pelo Nacional. Hum, que belo chapéuzinho ali, em cima do glorioso, Raul Meregas, daquele lá de Sizocó. O jogo está pegado, o jogo está pegado. Ele está saindo, não consegue o Apatacas, estava deslocado pela direita, se tivesse que querer. Ali no meio, 33, Maicon. Já está se mandando, lisando, acompanha por aqui também, Fuzili, daquele lado, que se manda Sizocó. Mais um lateral, esse é o artilheiro, do campeonato português, o brasileiro Nené, número 18, que já tem 19 gols, é um jovem, é um jogador que jogou há algum tempo no Cruzeiro, no Empatia, tem vínculo, inclusive com o Cruzeiro, o Anderson Miguel da Silva, jogador de 25 anos. Cinco anos, já era artilheiro em Portugal, hein? E não é coisa muito fácil. Desbancou o Lietti. Fuzili. O Lietti também está ali atrás. Olha o Porto chegando, apertando o Fuzili. permanece um para o Internacional, zero para o Corinthians, um para o Fluminense, zero para o São Paulo. E olha a descida do Fuzili. Adiantou um pouco demais, aí ele acabou perdendo o pique da criança. E aí, como eu disse, que eu tenho Raul Meirelles, ela foi para o meio da cozinha do Nacional. e vai sair daquele lado em lateral para a equipe do Nacional. Cidade do Porto, Cidade do Dragão, 52.200... 52.002 pessoas. O custo desse estádio durante a Eurocopa foi de 98 milhões de EUROS. Brincadeira, hein? E a nossa Copa do Mundo vem aí. Toca. Encontrou o Pataca desmarcado daquele lado. Aí saiu nem o Brown pegava. Esse time do Nacional é muito organizado. lá em Curitiba o Atlético do Paraná vai derrotando vitória da Bahia por 1 a 0. Aqui você não perde nada. Aliás, vem o jogo de categoria superior. E no meio estava o Mariano, do lado de cá, Alonso. A equipe do Nacional tenta chegar, mas Josuado arrumou um cadeado ali atrás hoje que não está fácil. o Josuado que hoje definiu o campeonato. Só na bola. Mais uma vez balança o esqueleto aí o Alonso. Bonita roubada de bordo ali do Lisandro. Lá do direito está desmarcado. Aqui está congestionado. O Pataca estava completamente solto, mas por aqui está descendo o rolando botou no meio do buraco. Quem é que chega daquele lado? Não chega ninguém. Os dragões, os azuis e brancos, os tripeiros são as alcunhas dos torcedores da equipe do Porto. Um time fundado em setembro de 1893 no dia de Cosme e Tamião. 28 de setembro. Cosme e Tamião deve ser 29 de setembro. É 29. É, senhor. Eu vou ficar te devendo. Completamos os primeiros 10. Ninguém é de ninguém no estádio do Dragão no Porto. É um jogo equilibrado e o Nacional jogando com muita personalidade. É um bom time. nós vimos ele jogar na semana passada. Deu sufoco lá, hein? Mariano. Procurando espaço. Defesa do Nacional não dá, não. Fugilho estava aberto aqui. Ali atrás a chegada do Gaú. Fugilho vai tentar meter ali no buraco. Está armado o pagode na casa do Nacional. A tabelinha feita lá dentro. Pode bater de canhota. Faz o breque e arruma a casa lá atrás, Maicon. Esse Maicon é brasileiro. Esse Maicon é de onde? Esse número 33 aí. É o jovem Maicon Pereira Roque. Jogador de apenas 20 anos. Nasceu em 14 de setembro de 88. Jogou no Cruzeiro e na Cabo Friense. Esse é o nosso artilheiro aí. Cruzeiro e Cabo Friense. Portanto, os clubes do jogador Maicon número 33 da equipe do Nacional e tem escanteio para o Nacional bater do lado de lá. O 28 aqui é o Cisocô. O número 25 é o brasileiro Fernando. E ela chegou. Olho no lance. Luiz Alberto, 43, veio de trás, meteu o corpo na criança e o Gesualdo que está com... Vai fumar, Gesualdo? Me disseste que tinha... Não, uma pastilha. Uma pastilha. Me tinha dito que tinha parado de fumar. Não, parou, parou. Mas eu acho que a FIFA devia determinar que FIFA, CBF, Portugal, Diaba 4, proibido técnico do banco fumar. É um mau exemplo para a juventude. A pastilhinha dele, eu acho que é porque ele está fumado escondido. Então, como não pode fumar no banco, mete uma pastilha pela garganta. Olha que boa. Descenda roubada de bola. Vem dizendo do lado de cá, apertou o vídeo. Vai bater, clareou. Ninguém marcou o Mariano aqui. Ela foi para o meio. Uma bobeada no meio de campo da equipe do Nacional. Quase cai a casa do seu machado. Olha só, se ela não desvia ali no Michael, babal. Está fora de lugar, hein? Está aí o zagueiro e capitão Bruno Alves aproveitando o lançamento de escra. Fora de lugar, agora. Lançamento do Raul Meredes. Ela foi para cá, ali. Quando já havia parado o árbitro do jogo, Arthur Soares Dias, uma falta de ataque da equipe do Porto. Mas malandro, o jogador que bateu esse canteio. Agora, esse contra-golpe do Porto nasceu numa tabela errada. O Nenê devolveu errado lá para o Luiz Alberto. O Porto rapidamente armou esse contra-golpe. O jogo é bom. O Nacional é um adversário difícil e o Porto às vezes dá algum campo exatamente para tentar o contra-golpe. amanhã, amanhã, duas da tarde, você acompanha aqui no Budsports por dentro da bola. Estaremos na companhia de José Luiz da Atena e do Neto discutindo a primeira rodada do campeonato nacional. E às dez da noite, dentro do está valendo uma entrevista exclusiva com o doutor Joaquim Galo. Sabe o que aconteceu com o joelho do Ronaldo? Ele vai explicar tudo para você. como foi a recuperação do fenômeno. Se jogou, tentou trancar ali pelo meio o Salino. Aqui aparece mais uma vez o Fugili. O jogo está lá e cá. O jogo está aqui, ali. O jogo está indo e voltando. O jogo realmente está em alta velocidade. Alexandre Macedo Pereira da Silva está prestigiando a nossa transmissão. Ele que mora em Cachoeira Paulista. Foi mensagem enviada aqui para o ao vivo arroba bandesportes.com.br como está na tela. também se jogou de novo. Tem gente fugando no cangote dele. Veio lá de trás o Nenê. E acaba marcando uma falta e é perigosa contra o Nacional. rodizete de Sousa árbitro de futebol de Goiânia a Goiás. Também acompanha esta transmissão do Band Sports. Leandro Salim empurrou por trás. Achei até desnecessária a falta e Lela muito perigo. esse detalhe que a televisão portuguesa mostra com tanta precisão é realmente do primeiro mundo. 27 metros. A barreira está a 9 e 15 pouquinho mais. E esse Bruno Alves bate que nem um cavalo na mão. Pega forte. Pega forte. Bracali. Vamos ver. Biombo está armado. A distância está tomada. Suacinho ia estar tomando os últimos conceitos distanciários digamos assim. Ela vem. Bem quase 16 minutos tudo como começou na cidade do Porto. O jogo equilibrado. O jogo realmente continua difícil para o Porto. O Porto tenta tocar a bola com bastante rapidez. É boa a movimentação do ataque especialmente do Mariano Gonçalves e do Cristian Rodrigues. Trocam de posição o tempo todo com o Lisandro Lopes. Às vezes o Lisandro volta um pouquinho e um dos dois aparece à frente. Mas o Nacional quando tem a bola ele pega e faz isso. Esfria toca para cá para lá e faz o tempo passando. Opa 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 é eu quero ver de novo porque pareceu que o jogador do Nacional foi deslocado lá dentro. daqui a pouco eles vão repetir para a gente ver. Olha abriu do lado para receber o Nenê tentando trabalhar essa bola Matheus Nenê de novo olha aí bola da equipe do Porto ou não vamos ver não foi nada o jogador o Mikael tropeçou no jogador do Porto Belo Horizonte o Cruzeiro vai fazendo 1 a 0 no Flamengo Fluminense 1 a 0 Corinthians 1 a 0 Atlético do Paraná 1 a 0 perdão Vitória 1 a 0 Cruzeiro 1 a 0 e Internacional 1 a 0 Patacas no buraco tirou de lá de trás rolando Opa o Nacional já adiantou um pouco sua defesa já está começando a engurrar o Porto aqui toca bem a bola e vai chegando devagarinho ele não toca a bola com muita rapidez mas com esse toque com esse passe cadenciado vai dando tempo para que todo mundo que está lá atrás saia e se aproxime dos homens da frente com isso chega com bastante gente perto da área do Porto de novo uma imagem recuperada e é uma falta que favorece a equipe do Nacional número 18 o Nenê o Elton quer 3 homens no biomo ali a frente dele são 2 tiros livres para o Porto um apenas para aqui o Nenê que vai bater a 34 metros do cavanhaque do Elton que isso rapaz fez o Elton ficar todo arrepiado o brasileiro o Nenê numa cobrança de falta onde a barreira abriu pois é o chute não saiu grande coisa isso até é ruim mas a barreira pulou e a bola passou por baixo e olha se não é o Elton ela tinha entrado olha a reclamação olha está dizendo ou fica na barreira ou não fica na barreira é ficado no pulinho aí não resolve é do lado de cá o levantamento de escanteio para a representação do Nacional vai para a cobrança Luiz Alberto ela foi olho no lance ainda a recuperação do Nacional na tela que favorece a equipe do Nacional que olha deixa eu contar uma coisa viu Manoel Machado já está aí a chamar a atenção da molecada quando completamos quase 20 minutos ou daqui a pouco completamos 20 minutos e parece ser um bom técnico esse Manoel Machado hein o time dele está muito bem arrumado vai ter um um fadinho armado na casa do Porto assumida lá dentro do Bruno está levando vantagem Nenê clareou de canhota Raul Meirelles deu vantagem bem aplicada a vantagem bem aplicada a vantagem dá oportunidade para deslanchar o ponto em alta velocidade e tem gente cheirando o capim cartão amarelo para o brasileiro Nenê realmente foi bem o ato deixou correr e deu o cartão amarelo muito justo 9 já ele atingiu parece que é o Raul Meirelles que está no chão pegou o Raul Meirelles aí pegou por trás pegou maldosamente atingiu o tornozelo cartão mais do que justo olha olha o que o Raul passou ele passou o rodo também passou dois rodos um no pé e um no na parte superior da perna depois que o jogador caiu esse é o lance aquele outro lance que eles estavam reclamando o pênalti quando na realidade não aconteceu nada o jogador do Nacional acabou tropeçando em cima do Fernando aí o jogador faz todo o escândalo e estava lá condicionado recuperado já o Raul Meirelles daquele lado de lá o lateral para a equipe do Nacional com o capitão Patacas esse é o famoso fair play revolução de bola para sair jogando o Porto lá atrás com o Rolando era para o Fusini que ela vem antecipitação do Luiz Alberto olha vou te contar o Nacional resolveu brincar olha a bola já está chegando daquele lado o Rodrigues olha só o que o Porto está fazendo já pela segunda vez cruzamento da esquerda para a direita para a bicipe alguém entrando aqui no corrimão lá vai o Salino aberto do lado esquerdo Alonso o Elton gritando do cima do Correto manda o Bambu Luiz Alberto Cruzeiro 1 Flamengo 0 Atlético do Paraná 0 Vitória 1 Internacional 1 Corinthians 0 Fluminense 1 São Paulo 0 e esse Salino é bom jogador esse Leandro Salino ele vai lá na defesa buscar a bola e vai tocando armando o time é o motorzinho da equipe pela cara dele ele já está meio digamos assim eu acho que o cenário dele está meio segundo dados oficiais o Leandro Salino do Carmo tem 24 anos ele jogou no empating e no Flamengo ele já estava da Mardita então você acha que é um gasto precoce é um menê ó de novo lá dentro o Maicon arrumando a casa do Nacional sobra Sinsoco Raul que isso olha no Lança a verdade é que quando o Porto chega o Porto chega com muito mais perigo do Nacional né tá sendo ameaça mais até porque ela chega ao Porto que tem o Lisandro Lopes ao Porto que tem o Cristian Rodrigues então realmente ameaça muito amanhã amanhã 10 da noite no Está Valendo entrevista com o doutor Joaquim Grava como foi a recuperação do Ronaldo Fenômeno você vai ficar sabendo dos seus mínimos detalhes saque 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 feito pelo time do Porto uma jogada Mancini é uma falta para a equipe do Porto fica aí o Mikael e aí o Fuzini vamos ver o que o Voloni vai fazer com ela vocês viram não fez nada devolução de Bracali repetindo para vocês os resultados da rodada de Portugal número 28 Guimarães 0 Rioave 1 Benfica e Trofense 2 a 2 Sporting 2 Vitória de Setúbal 1 Passos de Ferreira 2 Marítimo 1 Naval e Estrela Amadora 0 a 0 Nacional chegou com o Nenê ninguém acompanhou por trás já estava lá apóstolos rolando para arrumar a casa portuguesa do Porto o Silvio Bracali jogou assim ele era reserva naquele time do Paulista foi vice-campeão paulista perdendo o final para o São Caetano que na época era dirigido pelo Muricy naquele campeonato ele foi reserva Maracopa do Brasil está em pé já e aí o Kleber depois de receber essa falta por trás do Mariano ou perdão do do Rodrigues essa bonita camisa hein a camisa roxa do Corinthians ou o roxo do Corinthians é mais roxo do que esse roxo do Nacional bom é um roxo comemorativo mas acho que é um pouquinho acho que é um tom muito parecido com esse olha a falta que o Nenê fez lá dentro o Nenê é malandro também está dizendo que o gajo aí entende do traçado nosso Twitter é aquele arroba Silvio Ruiz e o nosso site é o www.silvioruiz.com.br como está Natan gostaríamos muito de receber a sua visita a sua mensagem a sua crítica enfim comunique-se hoje em dia nós temos que nos comunicar eu ouvi muitas mensagens suas hoje inclusive olha que bela como diria o velho chacra quem não se comunica se trumbica você tweetou bastante hoje já tweetei bastante eu já vi lá entrei lá que produtividade ao vivo arroba bandesports.com.br onde a sua mensagem vai ao nosso endereço eletrônico tentou apertar em cima dele ali o Alonso a produtividade do Twitter Piperdo tem sido muito menor do que a sua o buraco bem chegando por ali Felipe Lopes agora é a vez do Porto deu vantagem deu vantagem esse vizinho está bem na vantagem está muito bem na vantagem o Zílio bateu bateu não houve a intenção bateu bateu não houve a intenção não houve a intenção foi muito bem o Arthur Dias o que tocou no peito o jogador não foi? vamos ver ele até quis tirar o braço exatamente não foi nada não foi absolutamente nada ainda quis tirar o braço foi bem hein o Arthur poste bem na parada Arthur poste muito bem na parada o Arthur atacas lá na frente dele ali o Cizocô ela pertence à equipe azul e branca do Porto quando chegamos quase ao minuto 29 jogos das 18h30 Grêmio e Santos no Olímpico Goiás e Náutico em Goiânia e Santo André e Botafogo em Santo André do Bruno José Daniel já vai do Alonso aqui atrás é na bola a intenção evidentemente era ali onde estava colocado o Enem né é mas é o problema do time que chega com pouca gente no ataque né quem lança às vezes tem só um jogador para mirar e às vezes esse único jogador está no meio de toda a defesa mas joga bem o Nacional defende muito bem tem permitido muito pouco a pouco e faz uma boa batida daqui a pouquinho meia hora ele não no meu modo de entender ele não quis tocar a mão na bola aberto o Fugili ele com ela Alonso na frente é neném aí tem desame veio cá atrás da expectativa de buscar o serviço o Mikael ali o Salino lá pelo meio o Matheus e e amigo Silvio esse aqui nós já lembramos é de Cachoeira Paulista escanteio para a equipe do Nacional mais um do lado de cá para o levantamento da equipe da Ilha da Madeira vai bater nela Mikael rosqueou azeitou enfiou no meio subido lá atrás Sizoku voltava de posição de impedimento ali o assistente do lado de lá não falou nada me parecia que voltava um jogador do Nacional numa posição de impedimento resolveu dar apenas esse escanteio aqui ela foi no meio olha aí o perigo porque passou quando já estava parado o jogo já estava parado o jogo pelo Arthur Soares e cartão amarelo vamos ver para quem ele deu no meio da confusão toda ali lá vai o Sizoku falta em cima dele está marcado ele não deu deu lateral para a equipe do Nacional mais de meia hora ninguém é de ninguém no estádio do Dragão não é por aqui o Alonso vou fazer um dois ali e finalmente nós descobrimos que o cartão amarelo foi para o Felipe Lopes nessa jogada ó ó meteu o dedão lá dentro agora ele está pendurado ele tinha está com quatro cartões amarelos no quinto em Portugal está suspenso ó o lateral ficou francês e se jogou vai ter que pôr a mão no bolso hein bonitão tal de patacas aí abriu a caixa de ferramenta tirou martelo tirou chave de parafuso tirou tudo ali a caixa dele estava bem equipada até serrote tinha lá dentro agora o Christian tem que jogar mais aberto e insistir nessa jogada mesmo senão ele não vai conseguir furar o paredão só que ele não deu cartão amarelo nenhum para o capitão do Nacional e essa falta vem aí a expectativa do Bracali vem aqui pegou no joanete dele arrumando uma vez lá atrás Maicon a recuperação de bola do Porto outra vez Maicon Mariano esperou a passagem do lateral agora a porca torce o rabo ele vai dar cartão amarelo para o Lisandro Lopes porque caiu com a mão em cima da bola e segurou a bola está certo o árbitro tentou cavar a falta o árbitro não foi na dele e o árbitro tem ali um prendedor de gravata eu acho eu acho aquele prendedor a hora que pegar ele mais de perto eu vou tentar descobrir eu acho que eu sei porquê que ele botou aquele prendedor de gravata ali na gola então o desvende o mistério é para segurar o fio da comunicação da comunicação e depois falam que ele é português e deve ser português deve ser português do Porto se ele não tivesse colocado a mão na bola ele não teria tomado o cartão amarelo o sexto cartão amarelo dentro do campeonato pronto vem o Porto de novo abriu abriu o lacre partiu para cima arruma lá atrás Michael olha o Lúcio olha o Lúcio o Lúcio Gonzales Lúcio Gonzales está lá em cima agora o Hulk está o Hulk deve estar no banco o Hulk está no banco deixa eu ver quem é que ele tem no banco hoje tem no banco o Nuno tem o Sapunaro tem o Pedro Emanuel tem o Stepanov Andres Madrid Hulk é isso aí esse é o banco daí olha o Hulk olha o Hulk ele o Sapunaro lascamos um chiclete uma passinha ali bom jogadão esse aí o Salim está realmente ele é o o motor desse meio campo aí do Nacional digamos que ele é o gerente do time ele é o gerente ele é o gerente agora está muito parelho esse jogo mais do que a gente imaginava exatamente pela responsabilidade que o Porto tinha de precisar ganhar para comemorar eu pensei que fosse diferente é o Tom e o maior perigo foi o perigo do lado de cá naquela bola cruzada ganha aí o Mariano que faz uma boa partida na ponta da bota agora o Felipe lateral para a equipe roxa está chamando o Fernando olha lá brinca aí que você vai ver o que acontece Felipe a defesa do Nacional está começando a querer entregar o ouro viu porque agora o Cristian Rodrigues está partindo para cima do Patac você sentiu que tem que fazer isso mesmo claro o Silvio está em Fortaleza vendo o jogo do Porto e tudo de bom para vocês Eduardo de Quarteira ora em Portugal mas está em Fortaleza 37 está cumprido animais vai a tentativa de chegada vai o lateral que favorece a representação do Nacional chegada aí do capitão do time do Porto Bruno Alves vai balançar o esqueleto daquele lado Patacas ali no meio o Kleber olha que vocês estão começando a abusar da sorte começando a abusar da sorte olha a chegada mais uma vez do Mariano de Canhota preparou estirigou abriu lisando tabela na Róraga aí o Felipe Hopes dessa vez o que o Porto está fazendo de tabelinha na cara da defender aí Fugili agora de bico que sufoco que sufoco hein professor que sufoco mas olha esse aí apareceu agora o Fugili o Tomás Costa o Cristian Rodrigues o Raul Meirelles encostou aí Birelles Armando mas então esses homens de trás tem que chegar porque se só com o Fiulizando e o Mariano não vai dar pro Porto passar por essa defesa que está muito fechada e muito bem organizada ela não está bem organizada ela está com sorte porque os caras chutam batendo o beck porque o beck está lá bate ninguém marcou daquele lado a descida do capitão Patacas olha a barba crescendo cumprida foi bem foi bem o Salino de novo amando o ataque dessa vez o passe dele foi cumprido mas o Patacas que está deixando o lado dele um pouco vulnerável agora se ofereceu como opção boa aí pro ataque o Carmar ali Raul Meirelles foco feito ali pelo Lisandro cumprida é cumprida porque realmente o Cristian Rodrigues adiantou demais agora outra vez nas costas do Patacas esse é o único setor vulnerável que a defesa nacional tem até aqui porque são sempre dois que ficam em cima dele é por isso que tem que descer mais alguém para uma cobertura alguém tem que cobrir o coitado do Patacas que foi lá na frente atacar e o Porto é um bom ataque justamente ali quem tem que descer para cobrir ali é o Maicon ou então alguém no meio o Kleber por exemplo sei lá daqui a pouquinho 40 minutos veja aí chegando a equipe do Porto foi nada faz isso que o Salino fez agora quando o Lisandro tirou o primeiro o Salino apareceu para fazer a cobertura aí que tá se ele pega complica tá valendo se zocou é me parecia que o Lisandro tava ali meio embaixo da saia digamos assim hein é quer ver como ele vai ficar numa não tava não o Alonso dava condição o Alonso dava condição pra ele um para o Inter zero para o Corinthians um para o Vitória zero para o Atlético do Paraná um para o Fluminense zero para o São Paulo um para o Cruzeiro zero para o Flamengo e aqui no estádio no Dragão zero a zero como você está vendo aí no placar o que é isso boa tentativa aí do Thomas Costa é vou te contar um zero a zero que reflete bem até que tem sido até agora o jogo lá vem o francês na frente dele e o Patacas aqui atrás o Raul de novo daí manda Fuxil pois é Pedro Manuel até ficou olhando espantado o Fuxil pegou mais mais um rebote o Porto de fato agora que tem chegado com bastante gente tem dominado esses rebotes aí perto agora tem que melhorar a pontaria essa bola essa bola foi parar em Madrid no horário brasileiro de outono são 17 horas em ponto anotada anotada a falta cometida pelo Raul Merales na realidade você esperava que o Nacional tivesse essa presença aí diante do Porto não eu esperava que o Nacional fizesse mais ou menos isso mesmo um time que se defende bem e toca bem a bola um time consciente um time que não desperdiça a bola tem até mais posse de bola que o Porto nessa altura 52 a 48 agora eu esperava mais agressividade do Porto do Porto? do Porto tem impressão que no segundo tempo o Josuardo vai enfiar o Hulk aí o time ficou sem punch esse está jogando bem o Mariano olha o Raul Mereles desangro saindo um pé de viagem bom desangro ali do Kleber o meio campo do Nacional baixou a produção Mariano experimenta vai demorou demorou o que você quer fazer entrar de bola e tudo Mariano muito precioso olha o Elton mas não tem um jogo que o Elton não faça uma graça ele gosta de ser engraçado vamos ver quanto de acréscimo a este primeiro tempo o senhor Arthur Soares Dias no mínimo dois minutos aí o Salinas o perdão Luiz Alberto jogada feita aí pelo Mariano o desame foi tentado ali pelo Luiz Felipe depois de uma vez ele conseguiu entre ele e o Rodrigues mas esse zagueiro o Felipe Lopes agora ele conseguiu o desame pela persistência ele foi umas três, quatro vezes para tentar tomar a bola e o Joanete também vale e outro jogador do Porto que trabalhou muito nesse primeiro tempo foi o o Fusilli aqui pelo lado direito é muito mais que o Siso um minuto além do tempo decidiu o senhor Arthur Soares Dias atacas Salinas no meio arrumando rolando ainda dá tempo de fazer se quiser a puxada do Rodrigues Cristian Rodrigues chegando ali no meio está alisando Lopes o número nove tentando recebendo tabelando vai bater não deixou ali no meio o Kleber se jocou vai botar para o meio do pagode do Nacional Lisandro se deixar virar é perigo olho no lance e o Minha Nossa Senhora olha o gol que perde o Porto um dos bons ataques do Porto bem no finalzinho desse primeiro tempo se você fosse dar que dar uma nota para o jogo para o jogo você está exigente hoje se você gostou de que jogador que lhe chamou atenção o Mariano Gonçalves no time do Porto e o Leandro Salino na equipe do Nacional Mariano é o número onze do Porto o Salino é o número trinta e do juiz gostou dele? o juiz talvez tenha sido melhor em campo é? é só viu prendedor de gravata vem do da corte vai fazer um xixizinho vai lá de cima para ir no vestiário avisar liga lá fala o pessoal que eu quero tetra hoje e aí já viu estamos esperando apenas o scout da TV portuguesa para que o nosso Fábio Piperno possa comentar enquanto isso eles estão fazendo os melhores momentos lá em Portugal mas já foi surpreendente aquele dado sobre a posse de bola e que ficou mais ou menos dividido e olha que fazer isso no dragão contra o Porto não é tarefa lá das mais simples não essa bola perdida que na realidade esse chute do nenê aí vamos apresentar o scout ou não? se vocês não apresentarem o scout nós vamos apresentar o nosso rico intervalinho certo? certo já que está demorando o scout dá uma passada para os jogos do campeonato brasileiro está valendo já parte para cima do Nacional o Porto aí com Raul Meirelles vai ficar a sobra aqui atrás em tiro de meta para a representação da Ilha da Madeira é muito difícil na Europa substituírem no intervalo né? pois é mas acho que o Jesus alto de jogar o time bem à frente mesmo porque está aí tira mesmo o Tomás Costa e com essa formação o Mariano Gonçalves vai obviamente recuar um pouquinho mas mesmo assim são três atacantes de ofício na frente o Cristiano Rodrigues o Lisandro Lopes e agora o Faris estava escalado para começar jogando o Tomás Costa não era isso? sim aliás o Faris depois ele mudou última hora ele mudou botou o Tomás Costa e agora volta a formação inicial que ele tinha pensado começar o jogo e agora a equipe do Nacional não conseguiu passar do meio de campo da defesa do Porto jogada do Fugini marcada ali pelo Luiz Alberto que é brasileiro também esse número 5 Alonso é item e vamos ver se eles conseguem aguentar essa pressão toda nos primeiros 15 minutos que é o que poderá acontecer aí o Sissopo deu vantagem mais uma vez o levantamento aqui para a casa do Nacional a subida lá no meio de Maicon quando já determinava escanteio o assistente número 2 do senhor Arthur Soares do Porto claro que foi lógico claro que foi escanteio para o Porto está armado o pagode na casa do Nacional ela chegou aqui olho no lance do Porto do Porto confira comigo no replay foi 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 ele o capitão Bruno Alves leio lá de trás meteu o coco nela e ela foi lá balançar o capim no fundo do gol do Nacional agora Porto 1 Nacional 0 quando eram jogados dois minutos do segundo tempo no Porto no Dragão Porto 1 Nacional 0 Nacional bem que se esforçou né senhor defendeu muito bem até aqui o time estava muito bem plantado lá atrás agora o Josualdo mexeu bem adiantou a equipe já no primeiro escanteio uma jogada aparentemente ensaiada lisando os corões então para o Bruno Alves só completar para o gol o Porto faz 1 a 0 e quem sabe esse tenha sido o gol do Teto é pela comemoração dos jogadores do Porto em cima do 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 Bruno pode ser o gol do Teto valeu a chegada do Mikael número 14 a falta cometida em cima do Salino e a cobrança vai ser feita aí pelo Patacas agora pegou fogo a torcida vai bater nela Patacas o Elton fica gritando lá atrás não tem barreira a barreira de dois não é a barreira inspirou o taco lá dentro exatamente do Fernando completa a Sizoco agora vai pegar fogo vai aumentar a velocidade do jogo Alonso virada bonita ali do Salino chegada no segundo pau e a presença do Elton o cruzamento não foi bom não mas a chegada foi perigosa na realidade o Manuel Machado que é o técnico do Nacional ele não tem característica de trancar não quando toma o gol pelo contrário olha aí o que ele está fazendo ele vai para cima mesmo estando fora de casa pegou aqui atrás Raul agora já é o segundo bom ataque seguido que o Matheus conclui mal precisa caprichar um pouquinho mais Lisandro 1 a 0 título praticamente conquistado pelo futebol clube do Porto ele é tetra né será tetra caso vença hoje mas tetra original ou tetra paraguaia não tetra português mesmo e aí seria também o 24º título da história do Porto então aqui uma história do Porto que diz o seguinte uma partida contra o clube Libonense com o alto patrocínio do rei Dão Carlos disputada no Porto dia 2 de março de 1894 e na qual cada clube representou a cidade contudo poucos dias depois da partida ouvia-se falar que o futebol clube do Porto pela última vez no século XIX Antônio Nicoral Balmeida cedeu ao pedido da futura esposa que considerava o futebol demasiado violenta e afastou-se do clube em um período de letargia dramática essa história essa história é dramática a fundação do futebol clube do Porto foi notícia nos jornais da época o evento mais significativo da primeira breve notícia é fundado no dia 28 de setembro de 1893 por Antônio Nicolau da Almeida um comerciante de viga do Porto e que história tem o Porto hein devolução do Elton se jogou o Nacional não está marcando nada aqui do lado esquerdo quem comanda também bem esse time do Porto é esse cara esse 16 é o Meirelles ó o Mariano Farias entrou mas não pegou na bola na bola o Faria está jogando mais no meio como se fosse aí um centroavante o Lisandro sai um pouquinho mais pro lado com isso também mesmo que ó velocidade meteu no buraco a chegada não vi nada não vi nada pode tocar pode tocar vamos em frente o Nenê tentou cavar uma falta em vez de dar progressão o lanço o Manau achado ficou pedindo falta Lisandro na frente dele o Patakis a mudança de lado do lado virá apareceu o Fudili vai botar aqui no no meio do bacalhau olha aí essa é a jogada que o Nenê tentou passar no meio olha lá ele foi seguro pela camisa ele se jogou ele primeiro cai e depois quando ele estava caindo enfim o francês aproveitou já para não perder a viagem puxou a camisa dele foi uma jogada muito clara para o juiz não ver pois é né uma falta uma falta na meia lua contra o Porto em dia de festa não é fácil ver não jogada muito limpa jogo do dragão amanhã duas da tarde tem por dentro da bola com Datena como neto e eu estarei na companhia de ambos e mais os nossos convidados Cosme e Rimoli estará por aqui também quando vai mudar o Machado vai entrar o número 17 na equipe do Nacional João Aurélio João Aurélio ele é João Aurélio é um jogador português atacante tirou o Mikael ou seja tira um português e coloca outro vem aí o número 17 João Aurélio atacante bom estamos com quase 10 minutos seria uma hora boa para se mudar uma hora boa para se mudar principalmente para o time que precisa buscar o empate o Chão está fazendo uma onda agora e olha a oula olha a oula ai no dragão chegou para cortar Meirelles espichou olhou do lado de cá muito comprida mais uma vez o passe para o Patakas se zocou mexe com a mão nela vantagem 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 agora para ah por isso que ele tirou o Thomas Costa olha lá olha lá do lado direito o Fugili já se vão mais de 10 minutos no segundo tempo o Porto vai conquistando o Tenta campeonato português Tenta Tetra Tetra campeonato português campeão bi tri e tetra quatro anos seguidos quatro anos seguidos no ano anterior foi o Benfica outra vez a chegada aqui do João Aurélio e a defesa do Porto sempre muito atenta lá atrás parado o jogo uma história muito bonita o Futebol Clube do Porto campeão nacional em 48 84 85 com 26 vitórias 3 empates e 1 derrota campeão nacional em 2007 2008 com 24 vitórias 3 empates 3 derrotas 3 derrotas enfim é uma história realmente de em 78 79 perdeu apenas uma vez esse ano esse ano ele perdeu duas esse ano perdeu duas mas olhando aqui nessa década o Porto só perdeu um título pro Benfica um pro Sporting e um pro Boa Vista Boa Vista é campeão de 2000 e 2001 vou checar o autor do gol Bruno Alves lá dentro arrumando a cruzinha da equipe do Porto exatamente 2000 2001 Boa Vista aliás ganhou o campeonato com um pontinho de diferença do Porto então 2000 2001 1 2 9 campeonatos o Porto ganhou 5 vem outra alteração aí do João Machado vai aparecer no jogo Fabiano quem é o Fabiano é um atacante é um atacante o Fabiano Oliveira 22 anos já jogou no Flamengo e no Goiás Fabiano Monteiro de Oliveira esse é o técnico do Nacional o senhor Manuel Machado de 5 mas o Porto ganhou 6 títulos já foi embora o Luiz Alberto que sumiu no segundo tempo depois de ter jogado uma boa primeira etapa sumiu segunda alteração do técnico do Nacional quando vamos completando daqui a pouquinho 15 minutos do segundo tempo mas o Porto caso conquiste esse título ele vai mantendo aquela média de cada 3 campeonatos ele ganha 2 então nessa década de 9 campeonatos encerrados seria o sexto título o Nacional está acordado o Nacional está vivo o nosso é feito ali pelo Patacas para a descida do Salino e nessa virada daquele lado o Alonso boa bola chegou clareou enfiou e o desvio feito ali pelo Rolando veja de novo lançamento feito nas costas da Zaga do Porto na tentativa o desvio mas é o terceiro bom ataque lá por aquele lado que o Matheus acaba de perder olha como ela chega olha no lance Elton estava bem estava bem na fita Elton Orácio de Barbosa Mesquita informa que com os resultados de hoje o Braga já garantiu a vaga para a Copa da UEFA assim como o Nacional um abraço ao Horácio só para começar o próximo título será o da segunda divisão do Rio pelo América ah bom o assinante que envia a sua mensagem para o ao vivo arroba bandspots.com ponto br o Nizete de Souza que mora na fazenda Lagiado no município de Caturaí em Goiás não tenho mais a minha mãe para dar um abraço desse dia tão especial mas agora queria que você mandasse um beijão para a minha sogra que é a minha mãe a mandada meu querido Domizete viram aí uma falta por trás cometida pelo francês Sizocó e no campeonato nacional continua tudo como estava todo mundo ganhando de um a zero Cruzeiro ganhando Vitória ganhando Nacional ganhando e o Fluminense ganhando olha que falta perigosa para a cobrança do brasileiro Alonso de Canhota o Fluminense estava muito perto agora estava muito perto e mexeu quer ver além de mexer é verdade que não houve a intenção de a bola ter batido no braço tem que julgar a intenção do cidadão Patacas capitão do time do nacional tem do lado de cá se quiser o Fabiano tem que correr por ali o Matheus escanteio para a equipe da Madeira ela deu o lateral posição é boa aqui no meio olha no lance Elton deixa ela passar segura a marimba aqui Fabiano primeiro foi o Cisocó o segundo foi o Rodrigues é uma blitz do time da Madeira para ver agora olha a velocidade no contra-golpe parou no meio o Kleber Lisandro aí Raul Meirelles vai tentar um estilingue daí muito longe né tudo bem que tem que arriscar de fora mas daí também exagero podia fazer uma jogada melhor lá o Matheus daquele lado de novo muito pouca gente do nacional na área do Porto Matheus Matheus para quem no meio aqui tem gente pedindo pega pega por aqui o Patacas boa tabela para o parcela dá certo Raul Meirelles vou te contar uma coisa o meio campo do nacional está desarmando mais do que polícia só que de vez em quando esse lado direito não acompanha a inteligência do meio o Patacas ameaçou e não foi aí o Nenê lançou mas você tem razão o meio campo nacional está marcando mais na frente agora então está pegando aquele rebote perto da área do Porto ali desmarcado aqui no meio Raul Meirelles a presença mais de uma vez desse incansável Lisandro Lopes tocou Rodrigues esse é o nosso tapete persa na ponta da bota Michael esse rapaz é incansável e o Raul também é a furada do Fuzili ali provoca essa descida rápida do nacional com o Matheus com o Nenê ali com o Kleber bom agora está chegando a equipe do nacional se zocou a chava no Patacas lá no buraco bem Elton no voo é aquele 1x0 mexendo com o pessoal da madeira viu é mexeu com o pessoal da madeira mas esse aí o Alos está um pouco desconcentrado no jogo rendou algumas bolas fácil agora o Pataca apesar de tudo ele está trabalhando bastante chegamos chegamos a marca dos 30 gol perdão dos 21 minutos lançamento tentativa de lançamento ali do Sizocó ficou a sobra aqui com o Bruno Alves o capitão do time o autor do gol aos 3 minutos Jussu Aldo está com uma cara boa vai jantar em casa hoje hein Dona Maria está espelhando ali com um bacalhau mas hoje acho que ele não janta em casa não almança olha o meio olha o Nenê se metendo chegada do Patacas segundo pau ainda pega aquela sobra daquele lado o Nenê vem aqui para o meio Bruno Porto como tem pouca gente no meio campo a essa altura ninguém desce para acompanhar o Patacas ele está avançando livre toda hora vai chegar o momento que ele vai acertar uma jogada o Tio do Carlos Alberto está dizendo que o Cabrito não chegou ainda com questão aí o Carlos Alberto tem um Tio que mora no Ritz se eu mandar um Cabrito para ele ele não mandou um Cabrito até agora foi o Berro o Cabrito vai depois o Cabrito já tem ido a pé e o Berro já chegou lá o pessoal não para ainda bem que não tem bumbum hoje aí caiu o autor jogou e o capitão do time do Porto Bruno Alves o antecipação do Patacas olha o contra-golpe da equipe do Nacional não vai esquecer a bola aí hein bonitão Nenê enfiou ali no meio bateu bateu só bateu só bateu tentou arrumar lá atrás o Marcon jogado aí nossa empate derrubou o câmera do assistente de produção derrubou todo mundo olha eu vou dizer uma coisa está muito mais concatenado e armado o time do Nacional do que do Porto hein o Porto está jogando só para garantir o resultado fez um a zero e se trancou lá atrás fez para o gasto mas um gasto assim de sabe de família que está economizando tudo que pode é como está lá em casa agora estamos todos em concórdia fazer o que né pelas viagens lá para o Caribe acabou tudo ah Patacas o Jesus Algo ficou bravo e não ele deve estar bravo exatamente com o espaço que estão dando lá para o Patacas o guarda-costas dele é o assessor dele o assistente técnico parece o anjo da guarda às vezes até é viu Silvio às vezes um assistente técnico bom é o anjo da guarda do técnico mais ou menos o que não é o caso opa coisa que está começando a endurecer lá dentro os caras estão chegando e o pessoal do Porto sabe a qualidade do time do Nacional agora tem que dar um pouco mais de capricho nessas bolas rolando meio de campo tomou conta o Nacional do meio de campo Rodrigues Cristian Rodrigues ou Cebola olha só que corrida do Patacas e não deu nada e malandro pode sair o segundo gol agora aí de um erro do árbitro lá na frente Michael três cartões amarelos dois para o Nacional e um para o Porto até agora sai por ali rolando sai por ali também o Matheus sai por ali o Nacional está procurando uma brecha aqui no meio o presente foi para o Cisoco sabe o que vai acontecer já já numa dessas descidas do Nacional o Porto vai enfiar uma bola aqui vai fazer 2x0 quer ver escuta o que eu estou te falando Lisandro olha como chegou ali rasgando o Patacas arrumou tudo olha o espação que o Porto está dando no meio do campo dá uma olhada porque tem pouca gente marcando tem 4 jogadores que não estão marcando nada os 3 da frente e o Mariano Gonçalves devia descer um pouco mais vai se enfiando pelo meio aqui Lisandro Lopes o autor jogou o zagueiro Bruno Alves Cisoco na frente dele Patacas já ficou quer ver clareou Mariano pode até bater se não tivesse chegado ali o Michael ainda ainda na raspa da mandioca Cristiano Rodrigues acaba perdendo vem aí alteração na equipe do Porto vem vindo para o samba está mancando aí o focino quem é que vem para o samba aí não vai botar o Hulk quem e lá acertou o cara deve ver o Stepanov não ele vai que horas são 27 ele vai dar uma trancadinha aí não vai não se for se for o fusil que estava mancando lá aí então seria o saponado você não acha que ele vai dar uma trancadinha aí discretamente eu acho que discretamente ele vai acabar tirando ou Lisandro ou Cristiano Rodrigues em algum momento para trancar para fechar um pouco ok o samba está começando a dar um suadorzinho principalmente daquele lado lá Patacas desceu agora não aí não então Patacas aquilo que a gente estava falando toda hora ele desce livre uma hora vai chegar o momento que ele vai acertar uma porque até agora ele não conseguiu ele acerta o zagueiro saiu valeu todo o esforço aí do Cristiano Rodrigues olha o Fudili acho que é ele que vai é ele mesmo vai embora o Fudili atacou bem atacou cinco vezes o lateral o Ala digamos assim no primeiro tempo ele foi bastante efetivo e muito importante nessa etapa complementar apareceu bem menos lógico ele está ganhando o jogo pode ganhar o campeonato não tem problema um a zero não tem o menor tempo e o seu Manuel aí meteu um chapelaço do Porto usa o cachecol lá vai embora o Fudili Sapunaro Sapunaro jogador número 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 21 ele é de nacionalidade romena agora o departamento médico vai atender ali o 33 conversa com ele ali o Nuno e a falta a ser cobrada pelo Bruno Alves já passamos da meia hora do segundo tempo está mais para 2 a 0 do que para 1 a 1 não está? olha senhor o jogo está sendo uma tendência muito clara em relação ao placar é evidente que o Porto segura o resultado com muita competência porque o Nacional fica muito tempo com a bola mas o Porto não deixa que também o time visitante crie muito o Porto tem individualidades muito melhores então por isso talvez fique mais próximo do segundo gol do que de tomar o empate a gente chega a gente chega a conclusão de que evidentemente a qualidade é muito alta entre um time e outro embora o time do Nacional seja uma bela equipe um bom time verdade como nós estamos vendo aí não é aquele aquelas vacas bravas que correm para lá e para cá chegada do Fabiano não acompanhou mais uma o que o Patacas bate palma toda hora é brincadeira o cara dá a bola para ele não alcança ele bate palma mas ele é ele é capitão do time muito solidário agora vai entrar o que o Carroque hein ou não é aí que corre o perigo do time do Nacional nessa velocidade da equipe do Porto lado de cá tem o Mariano ele está com brincadeira ele está com brincadeira o Porto o Porto também da verdade acertou uma bola no gol nesse segundo tempo todo duas teve uma outra que o Raul Meirelles chutou de muito longe e o goleiro pegou enfiada de bola do Raul na direção do Lisandro Lopes aqui do lado esquerdo com uma marcação ali no meio do Maicon nossa parece entrada de entrada de metrô burra daqui burra dali o metrô das seis da tarde aquele é aquela chegada dos negros que estão loucos para ir embora Saporano ficou esperando essa descida aqui do Sizocou ele não desistiu porque o Raul Meirelles olha olha como ele está se mandando lá embaixo olha vendo o cara virar o jogo encurtou Mariano olha lá de novo está aberto o lado de lá a insistência do Porto em jogar aqui com o espaço completamente tomado arrumou ali atrás o Kleber tem gente que não gosta de ficar com a bola no pé né então parte Alonso fungando no cangote do Alante está lá atrás o Farias quando vamos o relógio está correndo o tempo está passando e o Porto está chegando e está ganhando repara quando o Nacional ataca o Sizocou fecha para o meio para cobrir porque está faltando gente no meio as vezes esquece a descida do Patacos aqui o Nacional não está sabendo aproveitar esse pedaço aqui rolando está dando foi muito bem na vantagem o árbitro Arthur Soares Dias agora sai com tranquilidade ali atrás Raul Meirelles e a sobra de graça aí para o Bracali o Porto agora todo fechado lutando para garantir o 1x0 magro Cruzeiro faz 2x0 no Flamengo em Belo Horizonte e o Vitória faz 2x0 no Atlético do Paraná vai ter alteração no jogo está aguentando mais Raul Meirelles ai 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 queimbra é queimbra é queimbra ou não é cimbra na bola sua cabeça disse que não não é cimbra o que que é então olha lá caiu sozinho olha lá é cimbra meu entrou 16 quem é esse 16 que entrou que não está na relação aqui o Machado fez duas alterações não pode fazer uma só ele botou o Fabiano botou o João Aurélio agora ele só pode mudar uma vez e vamos ver quem é que entra no lugar do Meirelles veja de novo a cobrança aqui a repetição do gol marcado pelo Porto aos 3 minutos do segundo tempo jogada me parece treinada essa jogada do Porto também tive essa impressão vai embora o Raul Meirelles Madrid Madrid Andras Andras Madrid substitui ali o nosso Raul Meirelles que fez uma bela partida entre nós mais um ele realiza um excelente campeonato e o Madrid apesar do nome é argentino Vamos para 37 daqui a pouco O grande já tomou conta de novo No meio do campo a equipe do Porto A equipe vai descer daquele lado Do Farias Isso é o que o Porto tem que fazer Gastar a bola Se jogou A briga é com o Patacas Sem falta Como tinha outro na sobra Saiu por ali Exatamente o Salino Fez falta Se acendeu de novo os tripeiros Estão acesos os tripeiros Veio buscar aqui atrás O Matheus Pode mudar o jogo Para o lado esquerdo que está se mandando O francês se jogou aqui Olha como está recuado a equipe do Nacional Sapurano do lado direito esperando Não, não, não saiu não Vai bater daí, quer ver? Se clarear ele manda a sola Olho no lance É hein, Bracali Fazia tempo O Bracali Não fazia nada O Cabrito não chegou lá Cabrito não chegou Manda o Cabrito para ele Meu tio Vamos Bracali Sai Bracali Mariano Aponta a foto do time do Porto O árbitro senhor Arthur Soares Dias O Arthur Soares Dias Eu acho que de todos os goleiros Que jogaram contra o Porto Aí no Dragão Nessa temporada O Bracali foi o que menos trabalhou Próxima rodada do campeonato português O Porto vai até enfrentar o Trofense O Nacional vai jogar em casa com o Passos de Ferreira Agora temos que pegar aqui a colocação Para a alegria da torcida do Porto Mais um título conquistado E agora há pouco a televisão mostrou o Vitor Bahia Assistindo o jogo lá junto com o Vitor Quando chegamos à marca dos 40 minutos Momento em que a gente encerra a nossa caixa postal Agradecendo aos amáveis assinantes que se deram ao trabalho de mandar as suas mensagens aqui Para o nosso ao vivo Arroba Bantspot Ponto com ponto BR Olha O João Aurélio aí deu um susto no alto E convidar os nossos amáveis assinantes também Aqueles que tem Twitter podem twittar comigo Arroba Silvio Luiz Os que não tem Twitter que entrem no meu site No www.silvoviz.com.br Muito obrigado O Porto vai somando 66 Um bom jogo Em alta velocidade Um bom jogo Mas é um jogo que ainda não está definido Você acha? Acho que ainda não Que é isso Acho que ainda pode me encomendar à missa Chega para a viúva e falar Puxar o cachampo Foi um bom sujeito O Matheus chutou mal Mas aliás ele desperdiçou 4 bons ataques aqui no segundo tempo Mas o Nacional está chegando E o Hulk não vai entrar nessa festa? Nem o Hulk E aquele pessoal que está no banco ali O Tomás Costa Que é o número 20 Amanhã 2 da tarde José Luiz da Tena Neto e este amigo de vocês Na apresentação do Por Dentro da Bola Ao Vivo Logo mais à noite Estaremos também numa entrevista exclusiva Com o Dr. Joaquim Grava Explicando O que aconteceu na realidade Na preparação Na recuperação do Ronaldo Fenômeno Você vai ficar sabendo de tudo Porque foi ele o homem encarregado De dizer Pode contratar Dentro da cozinha do Nacional Está lá o Lisando Lopes Esse número 9 Ela chegou Subindo lá atrás Fabiano Esse jogou bem também hoje Mariano, hein? Jogou sim, senhor Então você no primeiro tempo Deu uma nota meia dúzia para o jogo Repetiria a nota agora ou não? Repetiria Muito bom No primeiro tempo Você apontou o Mariano Como o melhor jogador do Porto Repetiria agora? Não, no segundo tempo Bruno Wallace Fez o gol e teve muito trabalho Para segurar o ataque do lado Nacional No primeiro tempo Você apontou o Salinas? Repito o voto Repete Salino, né? Leandro Salino Leandro Salino E a mesma posse de bola do primeiro tempo 49% por 51 nacional O que quer dizer que nem sempre quem fica com a bola ganha o jogo Você tem toda a razão O Cruzeiro ganhou do Flamengo 2x0 em Belo Horizonte O Vitória derrotou o Atlético Paranaense em Curitiba 2x0 O Corinthians perdeu para o Internacional no Pacaembu 1x0 E o Fluminense ganhou do São Paulo no Maracanã por 1x0 Terminado todos esses jogos que começaram às 4 horas pela Copa do Brasil Pelo Campeonato Brasileiro Se zocou Vamos a quase 45 Vamos dar um minuto ou dois de acréscimo por parte de sua senhoria O árbitro Arthur Soares Dias O que você notou de diferente nesse jogo aí, O Piper? O Porto que quando tem que defender se ama muito bem Ele fez um gol Depois disso passou só esperar o fim nacional Como o Nacional também pontunou pouco O jogo ficou um pouquinho mais bom Porque o Porto não se preocupou em sair mais para o campo Ainda a tentativa última Os cartuchos, como dizem os grandes Queimados pelo Nacional E o Patacas fica reclamando do assistente ali Por que ele não marcou aquela falta? E só para completar, senhor O Porto se defendeu muito bem mesmo Tendo muitos jogadores de ataque em contra Olha aí a bronca Patacas Cartão amarelo para o Patacas Berecidíssimo até pelo conjunto da obra 11 cartões É, quer dizer que ele deve ser um santo É Em 28 rodadas, 11 cartões 11 cartões Será que dessas 28 Ele ficou pelo menos duas fora Com o print de suspensão Olha aí Se faz de vítima Ai, dá confusão aí Está expulso Alguém do banco Está expulso o Fudili Ele só pode expulsar com o cartão Jogador Ele não pode expulsar o dirigente Fudili tomou um cartão amarelo Quieto 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 Fique quieto Não responda nada Fique quieto Não baixa o ar Quieto O jogo da autoridade Eu botaria uma lei Sabe qual é a lei que eu botaria? A lei que eu botaria é o seguinte Jogador substituído E expulso Não pode ficar no banco O que o Fudili que saiu do jogo Está fazendo aí Só para complicar? Olha aí Tomou um cartão de graça Atrasou o fim do jogo Já estamos com mais de um minuto Entendeu? No finzinho, né? Como diriam No fritar dos ovos No frigirio dos ovos No frigirio não é fritar Não, sim É, então Fudili cartão aéreo Está suspeço Está suspeço Será que esse cartão aí Olha lá Olha lá Olha lá Mais um cartão Se zocou Quer dizer Por que tudo isso? Hein? Por que tudo isso? Eita Essa cena é injustificável Do ponto Agora Imagina que Desse último chutão Para frente o Nacional Faça um gol Aí, enfim O Fudili não vai poder jogar Na partida que seria Final do campeonato São 30 rodadas 30 Faltam duas Essa aqui é a 28ª Semana que vem A 29ª 4 minutos de acréscimo Conforme vocês observaram Vamos ver a festa Que vai fazer A torcida Tripeira O Josualdo Estava para ir embora Ou não? Não O Josualdo Ele está adiando A renovação do contrato Adiando? É Ele recebeu a proposta Para antecipar E tal Mas ele disse que Não tem pressa Para esperar acabar O campeonato E tal Sabe como é Técnico Campeão Vale mais Está aí a festa Da conquista Do campeonato Pela representação Do Futebol Clube do Porto Na edição 2008-2009 Você sabe de quem O Porto perdeu? O Porto perdeu Apenas dois jogos Para o Naval Naval E para o Leixões E para o Leixões São 28 jogos 20 vitórias 6 empates 2 derrotas 56 gols marcados 16 gols Sofridos E ainda restam Duas rodadas Ele vai marcando 66 pontos Os três De hoje É a festa Dos cachecóis Quando termina No estádio Do Dragão O Porto É campeão Português 2008-2009 Vai ser feita A festa Agora Com o presidente Pinto da Costa Com os diretores Com a sua esposa Enfim Todo mundo Comemorando Uma festa Antecipada Na Liga Portuguesa Vamos ficar Só com a vibração Da torcida Do Dragão O Porto Um Tádio A CIDADE NO BRASIL